Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Opa! Que bom, pessoal! E nós viemos aí para fazer um complemento daquela reportagem prometida do Le Monde Diplomatique Brasil, edição número 141 de abril de 2019. Em 2019, eu ainda não tive acesso, eu ainda não vi nas bancas a edição 142 de maio. E nós estamos fazendo duas reportagens acerca da edição. O propósito velado da reforma da Previdência, do Eduardo Fagnani, professor e economista da Unicamp. Estamos fazendo também, devemos ter medo da China, do que chore em Marbubani. Pois bem, gente, nós interrompemos as sequências esses dias em função da urgência do noticiário e comentamos duas reportagens da revista Veja. Uma acerca do impacto das declarações e das ações do ministro da Educação. E ontem nós falamos sobre as eleições na Espanha. Mas hoje nós vamos voltar, então, ao propósito velado da reforma da Previdência. Essa é a chamada de capa dessa edição do professor e economista da Unicamp, Eduardo Fagnani. E nós estávamos num momento em que analisávamos a criação e a desmontagem do welfare state, o estado de bem-estar social, o hoje chamado capitalismo da esquerda. E, então, vamos retomar aí a análise da reportagem. É nesse contexto que se percebe o período iniciado pela Constituição Federal de 1988, que é a nossa última Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela destaca os direitos sociais e cria um estado de bem-estar social que está sendo desmontado no governo Jair Bolsonaro. como um ciclo inédito de restauração da democracia e de avanços formais na construção da cidadania social, já que o Brasil é um dos países do mundo em que mais há concentração de rendas, em que uma pequena parcela da população dispõe de um montante muito grande e a maioria da população vive de forma miserável. A Seguridade é o principal mecanismo brasileiro de proteção social. Além dos mais de 40 milhões de benefícios diretos, previdência urbana e rural, assistência social e seguro-desemprego, transferidos para as famílias a maior parte equivalente ao piso do salário mínimo, a Seguridade contempla a oferta de serviços universais proporcionados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo Sistema Único de Assistência Social e pelo Sistema Único de Segurança Alimentar e Nutricional. De tal forma que, de 1988 até 2016, e daí, depois de 2016, começa a desmontagem com o governo do Michel Temer, aliado aos interesses norte-americanos, e aí nós mergulhamos num governo completamente reacionário, Jair Bolsonaro, que, através do seu posto de piranga, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem desmontando e quer acabar, quer passar para a iniciativa privada, quer passar por conta do povo brasileiro se assistir, criar a sua própria seguridade. Pois é, a maior parte do povo brasileiro mal consegue se alimentar, pagar os aluguéis e pôr os filhos para estudar, e esses senhores ainda querem responsabilizar essa maioria da população pelo seu futuro, por um apoio no sistema de saúde, por um apoio no sistema de aposentadoria. Lastimável. A Previdência Social, Urbana e Rural, e o Benefício de Prestação Continuado, BPC, que eles querem reduzir para R$ 400,00, de um salário mínimo R$ 1.000,00 para R$ 400,00, protegem e provém renda próxima do piso do salário mínimo para 82% dos idosos brasileiros. O governo simplesmente quer pegar esses 82% dos idosos brasileiros e retirar deles uma renda mensal de R$ 600,00 por mês. Lembrando que muitos desses idosos estão sustentando uma molecada que hoje é chamada de geração nem-nem, nem estuda, nem trabalha. Fomentam a agricultura familiar, combatem o êxodo rural e regional e promovem a economia local. Pois é, é esse dinheiro do BPC que faz o mercado da esquina girar, faz ele gerar emprego, faz a quitanda da esquina dar emprego, faz ela vender, faz quem fornece na roça fornecer para essas pessoas. Então é isto que é importante. Essa economia pequena, essa microeconomia, essa economia diária, ela é responsável no Brasil pela maioria dos empregos. E o governo do Jair Bolsonaro quer desmontar essa rede. Segundo a ideia, em 2014, apenas 8,8% das pessoas com 65 anos ou mais viviam com renda menor ou igual a meio salário mínimo. O que demonstra que a pobreza entre idosos é hoje praticamente residual no país. E olha que o texto está se contentando em não chamar de pobre 82% dos idosos brasileiros que ganham o seu salário mínimo, os mil reais de tão importante, tal impacto que isso gera na sociedade, sobretudo em cidades menores. Como essas pessoas vivem em grandes metrópoles, elas não têm consciência do custo de vida e de como o mercado da esquina, de como a quitanda da esquina, de como o seu Zé comprando nela, de como a quitanda comprando de quem produz, numa roça, num pequeno terreno, como isso faz diferença para a economia brasileira. Caso não houvesse a Previdência e o VPC, o percentual de idosos pobres aos 75 anos superaria 65% do total. E eu vou repetir, a maioria desses idosos estão sustentando a geração neném. E se a gente simplesmente empobrecer? Vai aumentar a violência, vai aumentar o número de assaltos, o número de estupro, vai aumentar o tráfico de drogas? É isso que vai acontecer, porque eles não têm de onde tirar o dinheiro. O dinheiro é tirado desses idosos do VPC. Estudos sobre a incidência da política fiscal na distribuição da renda realizada pela Cepal revela que, no Brasil, o coeficiente de Gini, que mede a concentração de renda, cai em 16,4 pontos percentuais por conta do gasto com educação, seguido pelas aposentadorias e pensões públicas e pelos gastos com saúde. Perceber o profundo impacto social medido pelo índice de Gini, que mede a concentração de renda na vida das pessoas, significa a redução de 16,4% com os gastos da educação, aposentadoria, pensão pública ao VPC e pelos gastos com saúde. Destruição do Estado Social começa um novo parágrafo, o Eduardo Fagnani. No plano mais geral, o projeto liberalizante tem por propósito fazer a transição da proteção social em duas direções, da Seguridade para o Assistencialismo e da Seguridade para o Seguro Social. São transformações estruturais de grande monta que precisam ser debatidas pela sociedade. Muitos candidatos à presidência da República estão pedindo o mapa do cálculo e a mídia, a grande mídia, também está pedindo o mapa do cálculo. Só que o governo não fornece, isto é um absurdo, isto é antidemocrático, porque se fornecesse, nós poderíamos entender de onde esse senhor Paulo Guedes pretende tirar essa economia de um trilhão de reais. Um, da Seguridade Social para o Assistencialismo. Então, vamos analisar aquilo que ele enunciou. A reforma tende a excluir uma massa considerável de trabalhadores porque cria regras severas que desconsideram a realidade do mercado de trabalho. Cerca de 50 milhões de trabalhadores adultos que compõem a população em idade ativa, que ele chama de PIA, população em idade ativa, não trabalham. Perfeito, gente. Isso a gente vem falando há tempos aqui no nosso canal do Maza, utilizando como fonte de pesquisa o The World Almanac, número do ano de 2019, centésima quinquagésima primeira edição anual, uma fonte absolutamente confiável. Ela existe há 151 anos, em que ela coloca que o Brasil tem um potencial hoje de 140 milhões de trabalhadores. No entanto, o IBGE considera 105 milhões de trabalhadores. Desses 105 milhões de trabalhadores do IBGE, para o Eduardo Fagnani, e a Unicamp faz pesquisas muito diferentes do IBGE, quase a metade, 50 milhões, não estão trabalhando. Mais de 105 milhões de brasileiros fazem parte da população economicamente ativa. Esses são dados do IBGE. Eu repito, o World Almanac, que sempre diverge dos dados do IBGE, fala que o nosso potencial de mercado de trabalho se constitui de 140 milhões de pessoas, não de 105 milhões. Mas agora a gente vai considerar a população economicamente ativa, segundo os dados oficiais do país, que são os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porém, a Unicamp vai fazer uma análise em cima desses dados e vai discordar de algumas medidas. De tal maneira que desse 105 milhões em potencial de trabalho, a Unicamp já disse que 50 milhões, praticamente a metade, não estão trabalhando. Então essa seria a real taxa de desemprego do Brasil. Não 13,3%. O IBGE fala em 12,7. Nós falamos em 13,3. A Unicamp fala em quase 50%. Entretanto, quase 13 milhões estão desempregados. Agora está dando os números, os dados numéricos do IBGE. Outros 92 milhões estão ocupados, mas cerca de 35 milhões trabalham sem carteira ou têm algum vínculo precário. Ele está falando do subempregado, daquele que pratica a chamada economia informal. Então eu vou repetir para vocês os dados do IBGE. Então, nós temos 92 milhões de pessoas que estão trabalhando formal ou informalmente para o IBGE. 13 milhões estão desempregados. Então, do total de 105 milhões, que é o exército de mão de obra brasileira, vamos pensar assim, 92 milhões estão ocupados, 13 milhões estão desempregados. Desses 92 milhões que estão ocupados, 40%, 35 milhões, praticam o subemprego, aquilo que a gente chama de economia informal. É isso que eu venho defendendo, de formalizarmos esses 35 milhões de trabalhadores, pagar-lhes todos os direitos trabalhistas, recolher deles os impostos, evidentemente, e isso sim, traria para o Brasil mais um trilhão de dólares por ano no seu produto interno bruto, como avaliam os institutos internacionais de economia estatística. Portanto, aproximadamente 100 milhões de trabalhadores que já não contribuem para a previdência, terão dificuldades para cumprir as novas regras e não contarão com essa proteção na velhice, quadro que tende a se agravar com o avanço da reforma trabalhista. Por que ele está falando que 100 milhões não contribuem com o sistema de previdência? No começo ele falou que nós temos 50 milhões de pessoas que têm capacidade de trabalho, mas que sequer estão no mercado de trabalho. Aí ele disse que nós temos mais 13 milhões de desempregados, 50 com 13, 63. E ele diz também que temos mais 35 milhões de subempregados, 63 com 35, 98. É de onde ele anuncia que 98 milhões de brasileiros não contribuem com o sistema da previdência. Nesse cenário, poucos brasileiros comprovarão 40 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria integral. É exatamente o que o governo pretende. O governo pretende se livrar de pagar aposentadorias. Ele acha que isso é um peso tremendo e que o trabalhador, que já perdeu os direitos trabalhistas, os direitos sindicais, agora perca a seguridade social. Ou seja, cada um por si e Deus contra todos na cabeça de Jair Bolsonaro. A aposentadoria parcial tende a ser inacessível para mais de 35% dos brasileiros que têm dificuldade de comprovar 20 anos de contribuição. Na verdade, o Fagnani está se adiantando à reforma. Porque, na verdade, hoje, para você dar entrada numa aposentadoria, você precisa de comprovar pelo menos 15 anos de registro. É o mínimo. E ele já está falando de 20, que é a proposta se a reforma da previdência atual for aprovada. Observe-se que, em 2015, em função da alta rotatividade do emprego, de um período de 12 meses, só 9 meses eram realmente trabalhados, em média. Olha que situação grave. Ele está dizendo que entre 105 milhões de brasileiros, pelo menos 48 milhões não cumpriam trabalho durante um ano. Continuou. E que, na média, eles trabalhavam só 9 meses, ficavam desempregados 3 meses e tinham que se virar para sustentar as suas famílias, economizando duramente, vivendo uma vida miserável para poder suportar esses 3 meses de desemprego. Eu não sei por que a população não reage quanto o que está acontecendo no momento. Assim, para completar 20 anos de contribuição, eram necessários quase 27 anos de trabalho ininterruptos com carteira assinada. Eu mesmo posso me dizer que sou um exemplo disso. Trabalho há 38 anos e vou, em janeiro, concluir 30 anos de trabalho. Ou seja, deixaram de me registrar durante a minha trajetória de quase 4 décadas como trabalhador. Eu praticamente perdi uma década. Isso, gente, está ligado a empresários que não são dos mais escrupulosos e, evidentemente, a proteção que eles têm dos poderosos. Com a reforma trabalhista, o período contributivo tende a encurtar, dificultando ainda mais o acúmulo de tempo de contribuição. Por quê? Porque o sujeito vai contratar seu serviço por empreita. Você não vai ser empregado. Você vai ser empregado continuamente com todos os direitos trabalhistas. Mas sim enquanto você trabalhar. Se você ficar doente, tomara que você ganhou dinheiro ou sua família possa se sustentar. Se você for a rima de família, todos vão passar fome. Inclusive você. Isso que é a precarização do trabalho. As regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição são curtas e severas. Em uma das opções, em 2028, os homens passam dos atuais 96. O que é esse 96? É o sistema previdenciário que está vigorando agora. É o sistema previdenciário criado no governo Dilma Rousseff. Em que, para um homem se aposentar, ele tem que somar o tempo de serviço mais o tempo da sua idade e isso tem que dar 96. Mas isso em 2028 vai passar para 105 pontos. 65 anos de idade mais 40 anos de contribuição, por exemplo. Gente, e isso foi criado num governo chamado de esquerda. Imagine se fosse, de fato, um acréscimo de 9 pontos em 10 anos. E as mulheres passam dos atuais 86 para 100 pontos, um acréscimo de 14 pontos em 14 anos. Se esse regime da Dilma já era severo, imagine o proposto por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Entretanto, nessa corrida de obstáculos, o gatilho demográfico coloca um desafio adicional. A idade mínima poderá ser de 67 anos para o homem, 64 anos para a mulher em 2033. Porque o texto prevê esse aumento sempre que se eleva a expectativa de sobrevida aos 65 anos. Então, gente, nesse regime que já vigora, é difícil se aposentar se você começou, por exemplo, nos últimos 10 anos. Imagine para quem começa a trabalhar hoje. É praticamente impossível você conseguir se aposentar. Na Previdência Rural, a idade mínima da mulher passa de 55 para 60 anos. Impõe-se um tempo de contribuição monetária de 20 anos, desconhecendo-se a realidade de que 70% das mulheres do meio rural começam a trabalhar com até 14 anos de idade. É brincadeira, gente! Então, pessoal, não tenha um mínimo de consideração. Porque se uma mulher começa a trabalhar aos 14 anos na roça e ela tem que contribuir até os 60, ela vai, na verdade, conseguir se aposentar integralmente depois de 46 anos de trabalho. Impossível, sobretudo pelo fato de o trabalho na roça ser extremamente difícil, extremamente extenuante. A aposentadoria por invalidez será de primeira classe, acidente no trabalho e de segunda classe, acidente fora do trabalho, cujos valores do benefício são distintos. Se você se aposentar no trabalho, 100%. Se você se aposentar fora, 60%. Quer dizer, se eu estiver numa escola, eu que sou professor, e me acidentar, cair de uma escada e não puder mais trabalhar, eu vou receber 100%. Mas se eu estiver saindo da minha casa e indo para a escola e sofrer um acidente automobilístico, eu vou ganhar 60% do valor que a escola me pagava. Que coisa linda! Retirando os direitos do trabalhador, já que, a partir do momento que eu saio da minha casa e destino a uma escola, evidentemente eu estou sob proteção, eu estou prestando serviço para aquela escola. Também se cria a pensão por morte de primeira e de segunda classe, que pode ser inferior ao salário mínimo e restringe-se o acúmulo de mais de uma aposentadoria e pensão. Pois é, gente. Então, muitas mulheres aí que dependem da pensão do marido, que faleceu por alguma situação especial, vão passar por situações de verdadeiras penúrias. A reforma cria mais dificuldades para a aposentadoria das pessoas com deficiência. Olha que absurdo! Que previamente serão submetidas a uma avaliação biopsicossocial e ela vai ser uma avaliação subjetiva. Como já é uma avaliação subjetiva hoje, no INSS, quando você vai pedir um recurso, por exemplo, para se afastar temporariamente do trabalho por conta de uma síndrome de burnout, por conta de um estresse agudo. Após essa avaliação, os benefícios serão concedidos desde que o segurado comprove. 35 anos de contribuição, deficiência leve. Quer dizer, acabou a moleza. Se você tiver alguma deficiência no braço, na perna, que seja intelectual, você tem que trabalhar e contribuir por 35 anos. 25 se for moderada e 20 se for grave. Quer dizer, acabou a aposentadoria para quem tem deficiência. Mesmo grave. Aquela pessoa completamente inapta para qualquer função, para ela se aposentar, ela tem que requerer, ela tem que trabalhar, tem que contribuir 20 anos. Isso é impossível, gente. Simplesmente impossível. Visite um instituto de educação especial, conheça crianças, pessoas, adultos, conhece as diferenciações de graus de deficiência e você volta a conversar comigo para ver se essas pessoas têm condições de trabalhar 35, 30 ou 20 anos. O acesso ao abono salarial será restringido apenas para quem recebe salário mínimo, excluindo mais de 20 milhões de trabalhadores que recebem entre um e dois salários mínimos. Isso eu já tinha falado, eu fiz uma reportagem especial para vocês sobre a questão do abono ou décimo quarto. O ano que vem, chegou março, quem ganha entre um e dois salários mínimos nem adianta ir ao banco porque não vai receber o abono salarial ou décimo quarto. Simplesmente não receberá. E aí, meu amigo, se vira. Quem vai ter direito é quem ganha de zero a um salário mínimo porque o governo, ele se enrola na própria lei porque a lei, a Constituição da República Federativa do Brasil impede que alguém ganhe um salário mínimo abaixo, abaixo de um salário mínimo. Isso é considerado trabalho semelhante ao escravo. Porém, este tipo de reforma, ele concorda que o sujeito possa ganhar de zero a menos de um salário mínimo, inclusive um BPC de 400 reais. Ou seja, é inconstitucional. Se a reforma for aprovada, o que o Congresso está fazendo é mudando a Constituição de 1988 sem haver uma Constituinte, sem haver a participação da sociedade. No futuro, os valores dos benefícios poderão ser reajustados abaixo da inflação. Olha só o que está na PEC que propõe a reforma da Previdência. A Constituição assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Mas o novo texto exclui o termo valor real. Então, pessoal, se a reforma da Previdência passar, você verá uma parcela da população brasileira que vai ganhar menos do que um salário mínimo, o que hoje é crime e se assemelha ao trabalho escravo. Com as novas regras, poucos brasileiros conseguirão ter proteção previdenciária e pressionarão em massa a proteção assistencial, que não exige contribuição. Em decorrência, levanta-se um muro de contenção fiscal rebaixando o valor do benefício da prestação continuada, BPC, para R$ 400,00. É o que a gente já comentou, esse absurdo, essa rede de proteção social que a Constituição da República Federativa do Brasil, desde 1988, estabelece que nós não podemos ganhar menos do que um salário mínimo, porque isso seria um trabalho semelhante ao escravo, ele está voltando para trás, permitindo que se pague pessoas até 40% do valor do salário mínimo. Como se sabe, esse benefício é dirigido aos idosos importadores de deficiência. Ele está falando do benefício de prestação continuada, o BPC. Socialmente mais vulneráveis, porque um idoso e um deficiente, nada podem contribuir de forma produtiva, entenda da forma que eu estou falando, para a sociedade. Atualmente, o BPC beneficia mais de 5 milhões de pessoas, garantindo renda mensal de cidadania, no valor de um salário mínimo aos idosos, 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Acredite que isso existe no Brasil. Pessoas que sustentam suas famílias, em que as pessoas têm de renda mensal menos de um quarto do salário mínimo, por isso que o BPC é de pelo menos um salário mínimo, para garantir uma dignidade mínima, e o governo quer retirar esse fator de proteção social. E digo mais, hoje nós temos uma parcela muito grande, são 5 milhões de pessoas diretos, só que normalmente nesses casos as famílias são numerosas. Então a gente pode dizer que 25 milhões de brasileiros hoje dependem desse BPC, desse salário mínimo que 5 milhões de pessoas recebem. Imagine não recebendo. Caminharemos assim da Seguridade para o Assistencialismo pela via da reforma realizada por legislação complementar. Por que ele fala em Assistencialismo? Porque o governo vai suspender o direito, mas vamos supor que o presidente viaje para um dos rincões do Brasil, chegando lá através de um decreto, ele diz que os sujeitos vão daquele sertão, daquele rincão, a partir daquele momento, vão receber um pouco mais que o BPC. Dessa forma ele forma um curral eleitoral que vai votar nele por causa do Assistencialismo. Sabe como se chama isso na política velha do Brasil? Isso chama-se coronelismo. É uma forma de garantir perpetuação no poder. Estamos vivendo um golpe. Estamos vivendo o pior tipo de ditadura da história do Brasil. Pior que o Estado Novo do Getúlio Vargas. Pior que a ditadura militar de 64 a 85. Gente, nós vamos ficando por aqui. Há mais uma porção para a gente analisar, sobretudo da Seguridade Social para o Seguro Social. e se a reforma é justa ou não. Mas por hoje ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção. Se chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, seu joinha. Não deixe de compartilhar, de comentar, de se inscrever, de falar para o vizinho. Ajude o canal João Raza a crescer. Muito obrigado e tudo de bom para vocês, gente.